Nós estamos na mais nova opção de turismo da cidade de Maringá, Praias Tour, que tem o cartão Ouro Tour. E nós estamos ao lado do Gabriel Centena, que é representante da Praias Tour, que chegou na cidade de Maringá. Tudo bem, Chico? É uma satisfação, nós temos inaugurado a nossa agência aqui em Maringá, né? Nós já há 25 anos já no mercado, com 25 mil sócios, e a gente tendo a oportunidade de presentear os marinhaenses, o pessoal da região, com os nossos títulos, né? Que a gente tem um preço muito especial em relação à pessoa. Hoje em dia, o mais difícil de turismo ir pra praia é a hospedagem. E é o que a gente oferece pros nossos associados. Então vamos ver aqui, como é que funciona essa hospedagem? A partir de quanto vai custar uma diária na época que não é de alta temporada? Chico, hoje a gente varia os nossos valores em 15 reais na baixa temporada, e podendo chegar a 30 reais na alta temporada. Como é que a pessoa pode, ou ela deve fazer, pra obter esse benefício? É assim, na verdade a gente tem títulos vitalício, onde a pessoa se associa conosco, e ela podendo estar utilizando da melhor forma os nossos apartamentos, em alta temporada e em baixa temporada. Com no mínimo 4 pessoas e no máximo 8. E essa pessoa, depois que ela comprou o título, todo ano ela paga o mesmo valor, ou depois que comprou o título, existe um preço melhor anual? Chico, é estipulado pelo valor do salário mínimo. As nossas diárias são baseadas em relação ao valor do salário mínimo. No caso, na baixa temporada, nós cobramos de dirigente 2%. Na alta temporada, em média 4%. Podendo chegar em datas especiais a 7, mas é um custo muito baixo em relação hoje a uma diária na praia. Fica na média de 15 reais na baixa temporada e 30 na alta temporada. Depois que ele comprar esse título, quanto que ele deve gastar por ano? Só tem uma taxa anual de 80 reais, que ele vai estar estipulando para receber todo ano, ele vai receber um material atualizado da nossa empresa na sua residência. Onde a gente sempre está inovando com novas praias, resorts, no caso na serra e no litoral e aguas termais. Depois que ele comprou esse título, então, depois é só 80 reais por ano e pode usufruir dos benefícios da mesma maneira. Perfeitamente, exatamente dessa maneira aí que o nosso associado... Hoje a gente está com 25 anos já, né? E com 25 mil sócios, credibilidade muito grande já no mercado, né? Isso atende que região do país? Os nossos apartamentos são concentrados no litoral sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A gente também atende em todo o Brasil, porque a gente dá descontos em hotéis. Até 40% para... Exatamente, Chico. Chegando até 40% em hotéis e em diárias. No caso, quer ir para Pernambuco, quer ir para Natal, entendeu? Então a gente consegue estar atendendo em todo o Brasil o nosso associado. Tá, então quem quiser conhecer, tem um site para acessar e tem a loja física em Maringá. Qual que é o endereço? Exatamente, aqui no endereço na Avenida São Paulo 413, uma quadra e meia acima aqui do Shopping Avenida, né? Nós atendemos também pelo telefone 9999-5561. E o endereço do site? www.praiastur.com Praiastur é a forma mais prática, econômica e inteligente de fazer reservas para as suas férias. Venha conosco, ligue para nós, agende uma visita dos nossos representantes, que são qualificados e vão estar atendendo você na sua casa. Ou se preferir, pode vir na nossa agência, né? Para saber como é que funciona o nosso título, que a gente está disponível com a nossa promoção com 25 anos. Então a gente está com uma promoção excelente para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto